Confecções Trenda, essa aqui é a loja ao lado daquela loja aqui ao lado. Expliquei, não vou explicar, meu calmo. Eles tem a loja que vocês conhecem, sempre vem no Shop Tour, né? E ao lado tem uma loja que é especializada na parte de cama, mesa e banho. Cama, mesa e banho, é ao lado. O que não muda aqui? Preço. Eles tem preço muito bom, tem muita quantidade mesmo. E olha, você quer ver? Vou parar de falar e vou mostrar. Vamos mostrar. Vamos começar por aqui, ó. Você encontra toalha, você quer ver aqui, ó. Esse daqui é até uma ideia pra presente, né? É pra forno. Kit cozinha, né? Kit cozinha, né? Quanto que você faz o kit cozinha? R$ 2,99. R$ 2,99, ó. Baratinho, R$ 2,99. Que mais? Tem aqui pra toalha de mesa. Qual que nós vamos dar o preço? Esse aqui? Jogo de banheiro, três peças, R$ 2,99 também. R$ 2,99. E a Trenda, aqui ó, toalhinha. Toalha de rosto. Quanto que você faz? R$ 50,00. Nossa senhora, R$ 50,00. Você compra umas 10, junta tudo e faz uma toalhona. Não, não precisa fazer isso. Aqui tem muita toalha, olha lá em cima. Eles tem muita toalha com preço bom. Vou dar até um exemplo aqui, ó. Toalhas, quanto que você faz essas aqui? Toalha veludada, R$ 3,99. R$ 3,99. Estapada e lisa. Estapada e lisa, mesmo preço? R$ 3,99. R$ 3,99. Vamos pular aqui. Para cá, vem cá. Ah, ó. Semaninha. Tá? Tem cores diferentes. Pano de prato, vem sete panos. Sete panos, é, semaninha. R$ 4,99. Um pra cada dia da semana. Quanto? R$ 4,99. R$ 4,99. Que mais aqui, ó, olha. Jogo de lençol, isso aqui é solteiro. Solteiro, três peças. Solteiro, duas fronhas. R$ 4,99. R$ 4,99? R$ 4,99. Se vem duas fronhas, então não é casal? Não, mas enfim. Não, são três peças. Dois lençóis e uma fronha. Ah, bom. Ah, tá. Então repete o preço? R$ 4,99. R$ 4,99. Tem várias cores aqui, ó. Colchas. Colcha, em setim, casal, três peças. Preço? R$ 19,99. R$ 19,99. Gente, você viu como você vai economizar? E olha, tudo que tem aqui, eles fazem um preço legal. Quer ver, ó. Tem jogo de toalha aqui, ó. Com preço bom também. Tem mais jogos de lençóis. Enfim, colchas, jogo de toalhas. Bastante coisa mesmo pra você economizar. Fazer um Natal gostosinho na confecções trender. Como é que é? Por exemplo, se a pessoa for comprar grande quantidade, vem conversar. Vem conversar com a gente. Você me dá condições de pagar, né? É igual a nossa trender matriz. É igualzinho atendimento e atenção. E atenção. Pode ficar tranquilo. Gostaram? Então anota aí, olha. Eles te atendem de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às dezoito horas. Aos sábados, das oito até às dezesseis. Domingo não abre porque ele descansa. Tem que jogar futebolzinho, né? Curte os amigos e tal. Promoção até o próximo sábado. Endereço. Presta atenção. Confecções trender. Maria Marculina. 527, ao lado da outra. No Brás. Telefone 6920215. Tem muita coisa. Tem um preço bom. Tapete também? Mostra lá, olha lá. Esse meu câmera, esse Aguinaldo, ele percebe detalhes tão feitos. Vou contratar ele aqui. Contrata ele. Esse rapaz é gente boa. Acabou, gente. Confecções trender.